Música Ribeirão Preto ganha hoje um grande complexo E nós estamos com o diretor do grupo Família Guiar, Valmir, que faz parte de tudo isso Bom, Valmir, você como um grande empresário de restaurantes de Ribeirão Preto Não poderia estar fora deste grande complexo que Ribeirão Preto ganha? É a família unida, que tem trabalhado muito e tem colhido grandes frutos Graças ao acolhimento de todo o pessoal de Ribeirão e região E hoje, mais uma vez aqui, a gente está apresentando uma nova casa Não, três novos negócios, que vai do Sushi Lounge Com toda a nossa experiência, que nós construímos ao longo desse tempo São mais de 20 anos no ramo de restaurante de comida oriental Além do restaurante oriental, nós vamos ter a padaria Uma padaria paulista, uma padaria diferente E um restaurante contemporâneo que vai surpreender toda a população de Ribeirão e região E agora o Complexo Arca, é esse o nome? Complexo Arca, é isso Arca Sushi Lounge, Arca Paneteria e Arca Restaurante O Arca já vai ser algo mais divertido Um sushi, que você pode escutar uma música legal Pode aumentar o som, finais de semana Você pode se divertir um pouco mais E vai um pouco mais tarde, até as duas da manhã Fazer aquele esquenta, né? Para a diversão de todo mundo E com toda a nossa experiência, né? Da nossa comida A padaria já vai ser mais um estilo, aquilo paulista, né? Uma padaria que vai surpreender todo mundo Convido vocês todos de Ribeirão e região Venham nos prestigiar Estamos aqui de braços abertos para recebê-los O Valmir vai estar aqui para receber vocês Venham e contem comigo, tá? Obrigado! Sejam muito bem-vindos a você e aos seus sete espectadores E fazemos questão de você estar sempre conosco No primeiro dia, no dia de abertura da casa Porque é um pé direito monstruoso E sim, Lerinha, hoje a gente, com muito prazer Mais uma casa sendo inaugurada Na verdade, uma casa dentro de um complexo gastronômico Que é a Arca Sabores Bom, e a Arca Sabores traz muitos sabores Agora nós estamos num lugar maravilhoso Que lindo, né, Hugo? Aqui onde nós estamos hoje, nesse evento, é o Sushi Bar Isso, a Arca, na verdade, o significado é um baú de tesouro E o nosso tesouro são os sabores Que estão caracterizados em três formatos Que é a Arca Sushi Lounge, onde nós estamos No dia de inauguração Teremos o prazer, dentro de alguns dias Arca Paneteria, uma padaria espetacular Não só para atender Ribeirão, a região de Alphaville Mas também toda a região E, na sequência, a terceira etapa Arca Restaurante Deste grande complexo aqui É um mix de sabores, podemos dizer isso O que você prepara? Bem, aqui no Sushi Lounge A gente preparou os pratos quentes Os tepãs, as guarnições Agora na padaria a gente tem um monte Assim, são mais de 200 itens que a gente está preparando Tudo em casa Nós não compramos nada de fora Tudo é feito aqui E, futuramente, o restaurante Que vai ser uma coisa Você vai ter que voltar para cá Para a gente conversar do restaurante Porque vai ser bastante extenso Os vinhos, eles vêm de um jeito especial também para a Arca? De um jeito especial Aqui em Ribeirão Preto Não só aqui, mas nas cidades quentes aqui do Brasil Mesmo assim, a tendência é tomar chope, tomar cerveja Mesmo com a culinária japonesa E o nosso plano aqui é desmistificar isso É tirar essa noção de que vinho é só frio Vinho é só vinho tinto e tal Então a gente vai servir uma variedade muito grande de espumantes aqui Vinhos brancos, rosês É uma variedade bem imensa Tanto no restaurante japonês Quanto no outro restaurante contemporâneo Olha que legal E nessa carta que você monta É uma carta que ela vem toda preparada Para essa harmonização? Isso A gente tem uma riqueza no cardápio, né? Então desde pratos quentes Até pratos mais frios Como sushi, sashimi, tartar Então a gente tem vinho específico para cada prato Então às vezes um vinho, um prato mais apimentado A gente tem um espumante E tem um vinho mais específico para esse prato também Com Giuliano, italianíssimo E aqui, curtindo hoje a inauguração da Arca Que é uma casa que vem para mudar o conceito aqui em Ribeirão Com certeza, é uma nova proposta E um lugar muito bacana Com boa música, boa comida, boa bebida E muita gente bonita É isso aí Agora você nos contou que é DJ Você como DJ Estará na Arca? Com certeza, com certeza Isso já faz parte, né? A nossa parceria Do Onze, por exemplo Que é do grupo E vamos trazer para cá também Com muita boa música Top, não tenho o que falar Hoje vim conhecer a Arca, maravilhoso Experimentei um prato ali divino Não tenho o que falar Pessoal bonito, comida boa Um lugar maravilhoso Um lugar maravilhoso Com a vista que não tem que... Ó, o Hugo acertou Ó, Onze Skyline, agora Arca E ver esse visual E ver esse visual Não, isso para Ribeirão é um diferencial muito grande, né? Porque agora está um friozinho Mas Ribeirão faz acima de 30 graus Oito meses do ano Então é um diferencial que ele tem O lugar sem comentários, né? Alto, bonito Numa localização maravilhosa O pedido que a gente fez O cardápio veio perfeito A gente está... Assim, aquela surpresa Maravilhosa A gente está surpreendido aqui E claro que a gente vai voltar